Olá, bom dia, crianças, bom dia, famílias. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sidalgo, do C.I. Serana de Santinha, Instituto Anjos Solidários e o agrupamento Versário 1. Hoje, a Pro trouxe para vocês uma vivência bem legal e eu espero muito que vocês gostem. Eu trouxe três músicas para vocês. Uma música do leão, uma musiquinha dos gatinhos e uma música dos ratinhos. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Vamos ouvir as musiquinhas, então. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho, com meu coração tão só Mas eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar O meu coração é de sol 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 Quando ele lhe dor a pele Então é Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele, tua luz Tua chuva Gosto de ficar ao sol Leãozinho De te ver a minha chuva De estar perto de você E entrar no mar Gosto muito de te ver Leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto muito de você Leãozinho Para desentristecer Leãozinho Meu coração tão só Basta eu encontrar você Um filhote de leão No raio da manhã Arrastando meu olhar Como mim Meu coração é de sol O meu coração é de sol E o meu coração é de sol Quando ele lhe dor a pele Ao meu O meu coração é de sol Gosto de te ver ao sol Leãozinho De te ver a entrar no mar Tua pele, tua luz, tua chuva Gosto de te ver a entrar no mar Gosto de ficar ao sol Leãozinho De te ver a minha chuva De estar perto de você E entrar no mar Três gatinhos Perderam suas luvinhas Então eles choraram Mamãezinha Pois desculpe Vendemos as luvinhas Vendemos as luvinhas Gostinhos maus Não vão comer a torta Miau, miau Miau, miau Não vão comer a torta Três gatinhos Três gatinhos Perderam seu novelo Então eles choraram Mamãezinha Pois desculpe Perdemos os novelo Perderam o novelo Se perderem mais coisas Não vão comer a torta Miau, miau Miau, miau Não vão comer a torta Três gatinhos Perderam suas meias Então eles choraram Mamãezinha Pois desculpe Perdemos nossas meias Perderam suas meias Que coisa mais feia Não vão comer a torta Miau, miau Miau, miau Não vão comer a torta Três gatinhos Acharam suas coisas Então ficaram alegres Mamãezinha Mamãezinha Olha só Achamos nossas coisas Ótimo Mesmo a rodinha Põe as suas novinhas Vamos comer a torta Miau, miau Miau, miau A torta é deliciosa Mãezinha 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 O seu primo raspadinho Algo entre as folhas Fez Miau E os três pararam de andar Deve ser o gato que miou Já é tarde Vamos É melhor irmos pra casa Tô com o sapato Teste em estudar Trimilim E desvino Pouco show Estavam pesadinhos Estudando Sem parar Trimilim Aspajim E o pequeno Pouco show Estudam Porque gostam Muito Muito De estudar Trimilim Aspajim E o caçula Pouco show Algo na janela Fez Miau E os três pararam De estudar Teste em ser o gato Que miou Já é tarde Mas vamos Dormir É melhor irmos A fama Que estafone Pouco show Teste em ser o gato Pouco show Teste em ser o gato